Todos nós temos um louvor que fala muito ao nosso coração, né? E Deus me deu um dom de louvar, e eu louvo também para mim nas horas de angústia, de aflição, na hora do desespero, porque tudo isso bate na nossa vida mesmo. Nós somos humanos e tem momento que realmente nos sentimos sozinhos. Mas é quando Deus fala para nós, quando parece que nós estamos em um túnel, onde não há saída, Ele fala para nós assim, eu sou a tua saída. E esse louvor que eu vou cantar agora, marcou muito a minha vida. Momento que eu mais precisei, o Senhor falou para mim. Quando as portas todas já estão fechadas, E não há uma saída para você, Cante comigo. Uma voz tão mansa, doce, suave, O que diz? Diz assim, meu filho, eu sou a tua saída. Quando o inimigo diz o quê? É o fim da história. É o fim da história. É mentira dele. E quer levar ao desespero o seu coração. Deus jamais permitirá que um filho seu seja da vitória. Ele tem todo o poder e a solução não será. É o fim da história. E quer levar ao desespero o seu coração. E quer levar ao desespero o seu coração. Muito feliz Aí tem horas Tem horas que nós pensamos assim Tudo acabar E não tem mais solução Quando tudo enfim parece acabado Sabe o que acontece? Logo vem o sentimento de perder Mas é Deus quem dá a última palavra Aleluia Ele ama e sei que vai me socorrer Sabe por quê? A esperança em Cristo é certa E nunca mais Deus não vai deixar você ficar Sofrendo assim Sabe por quê? Ele tem nas mãos a chave da vitória Não desista meu amigo não Pois não é Confia 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 Que a história não vai terminar Descanse Descanse Em quem? Em Cristo Fazendo assim Você será Muito feliz Não Não Fazendo assim Você será Muito feliz Fazendo assim Você será Muito feliz Obrigada Obrigada Me falaram de um lugar De um lugar De um lugar muito distante Daqui Me falaram de um lugar Onde o rei dos reis está A reina Onde o todo poderoso está Assentado em seu trono Recebendo a adoração Que vem do nosso coração Santo, santo, santo Eu irei cantar Quando eu passar Os portões celestiais Com os anjos Para sempre estarei Bem juntinho Bem ao lado Do meu rei Cantando um hino Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Hoje eu sei Que esse lugar Não se pode comparar Comparar Pois riqueza É o que não falta E coroa até teremos Ali Cantaremos com os anjos Voaremos com o arcanjo Onde livre viveremos E pra sempre Então diremos Santo, santo Eu irei Cantar Quando eu passar Os portões celestiais Com os anjos Para sempre estarei Bem juntinho Bem ao lado Do meu rei Cantando um hino Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Aleluia 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 Onde está aquele brilho dos teus olhos Teu sorriso não está mais como antes O amor se esfriou, cresceu o ódio E te aprisionou sem dar nenhuma chance Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar Tudo que Ele te prometeu se cumprirá Se a tribulação te derrubou Com certeza Deus não é culpado Como antes sempre esteve do teu lado Deus está contigo e Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente todo mal tem que sair É só pedir com fé que já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível vitória vai te dar A terra da sepultura Ele faz ressuscitar Pode acreditar que Deus está contigo Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar Tudo que Ele te prometeu se cumprirá Se a tribulação te derrubou Com certeza Deus não é culpado não Como antes sempre esteve do teu lado Deus está contigo Uh, 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 uh É só pedir com fé que já é garantido Deus está contigo, o Deus do impossível Vitória vai te dar, a terra da sepultura Ele faz ressuscitar Pode acreditar, Deus está contigo E Ele está agindo, ninguém pode impedir Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair É só pedir com fé que já é garantido Deus está contigo, o Deus do impossível Vitória vai te dar, a terra da sepultura Ele faz ressuscitar Pode acreditar, Deus está contigo Deus está contigo Se alguém tentar te humilhar porque és crente E crê em Deus Não dê ouvidos Ouvidos Diga apenas que a tormenta vai passar Porque Deus é contigo Contigo Não se deixe ser levado pela voz do opressor Ele só sabe Acusar Não se renda porque Ele já perdeu Agora é a sua vez De humilhar Não te lembras Não te lembras que Ele foi até a Deus dizer que Jó Blasfemaria Contra o seu Senhor Se o Senhor deixasse Ele consumir todos os seus bens Jó Não aguentaria Oh, aleluia Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus Não se corrompe, não Mesmo em meio a tempestade Jó se levantou das cinzas E adorou ao Senhor Já lançou-se sobre a terra e adorou E falou pra todo inferno escutar No sair do ventre da minha mãe E é do que voltarei para lá Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu e Ele mesmo tomou Cai por terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome do Senhor Aleluia Oh, aleluia, aleluia Deus deixou que o inimigo Roubasse os bens do seu ungido Deixou que o inimigo Matasse os seus filhos queridos Deixou fericonchadas Deixou fericonchadas Porém Jó não deu ouvido E a sua mulher gritou bem alto Amaldiçoa esse Deus e morre Como falas uma louca mulher Tu falaste agora contra Jeová Aceitaste o bem de Deus com prazer E o mal não queres tu aceitar Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu e Ele mesmo tomou Cai por terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome do Senhor Do Senhor Do Senhor Bendito é o Senhor Aleluia Todos nós temos um louvor Que fala muito ao nosso coração E Deus me deu um dom de louvar E eu louvo Também para mim Nas horas de angústia De aflição Na hora do desespero Porque tudo isso bate Na nossa vida mesmo Nós somos humanos E tem momento que realmente Nos sentimos sozinhos Mas é quando Deus Ele fala pra nós Quando parece que nós estamos Num túnel Onde não há saída Ele fala pra nós assim Eu sou a tua saída E esse louvor que eu vou cantar agora Marcou muito a minha vida Momento que eu mais precisei O Senhor fala pra mim Quando as portas todas já Estão fechadas E não há uma saída pra você Cante comigo Uma voz tão mansa, doce Suave O que diz Diz assim Meu filho Eu sou Tua saída Quando o inimigo Diz o quê? É o fim da história É mentira dele E quer levar ao desespero O seu coração Deus jamais Permitirá Que o filho seu Seja a vitória Ele tem todo o poder E a solução Não cedo Não cedo Não cedo Agora Confia 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 Que a história Que a história Não vai terminar E o fim Descanse E quem? E quem? Em Cristo Fazendo assim Fazendo assim Você será Muito feliz Aí tem horas Tem horas que nós pensamos assim Tudo acabado E não tem mais solução Quando tudo enfim parece acabado Sabe o que acontece? Logo vem o sentimento de perder Mas é Deus quem dá a última palavra Aleluia Ele ama e sei que vai lhe socorrer Sabe por quê? A esperança em Cristo é certa E nunca morre Deus não vai deixar você ficar Sofrendo assim Sabe por quê? Ele tem Nas mãos a chave da vitória Não desista meu amigo não Pois não é o fim Não desista meu amigo não Confia 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 Que a história não vai terminar Não desista meu amigo não vai ter 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 Sendo assim, você será muito feliz Me falaram de um lugar De um lugar muito distante Daqui me falaram de um lugar Onde o rei dos reis está A reina onde o todo poderoso está Assentado em seu trono Recebendo a adoração Que vem do nosso coração Santo, santo eu irei cantar Quando eu passar os portões Celestiais com os anjos Para sempre estarei Bem juntinho Bem ao lado Do meu rei Cantando um hino Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Hoje eu sei Hoje eu sei que esse lugar Não se pode comparar 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 Pois riqueza é o que não falta E coroa E coroa até teremos Ali Cantaremos com os anjos Voaremos com arcanjos Onde livre Onde livre Viveremos E pra sempre Então diremos Santo, santo Eu irei Cantar Cantar Quando eu passar Os portões Celestiais Com os anjos Para sempre estarei Bem juntinho Bem ao lado Do meu rei Cantando um hino Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Em adoração Em louvor Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Aleluia 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 Teu sorriso não está mais como antes O amor se esfriou, cresceu o ódio E te aprisionou sem dar nenhuma chance Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar Tudo que Ele te prometeu se cumprirá Se a tribulação te derrubou Com certeza Deus não é culpado Como antes sempre esteve do teu lado Deus está contigo e Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente todo mal tem que sair É só pedir com fé que já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível vitória vai te dar Até da sepultura Ele faz ressuscitar Pode acreditar Pode acreditar Que Deus está contigo Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar Tudo que Ele te prometeu se cumprirá Se a tribulação te derrubar Se a tribulação te derrubou Com certeza Deus não é culpado não Como antes Como antes sempre esteve do teu lado Deus está contigo Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh É só pedir com fé, que já é garantido Deus está contigo, o Deus do impossível Vitória vai te dar, até na sepultura Ele faz ressuscitar Pode acreditar, Deus está contigo E Ele está agindo, ninguém pode impedir Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair É só pedir com fé, que já é garantido Deus está contigo, o Deus do impossível Vitória vai te dar, até na sepultura Ele faz ressuscitar Pode acreditar, Deus está contigo Deus está contigo Se alguém tentar te humilhar porque és crente E crê em Deus Não dê ouvidos Ouvidos Diga apenas que a tormenta vai passar Porque Deus é contigo Contigo Não se deixe ser levado pela voz do opressor Ele só sabe Acusar Não se renda porque Ele já perdeu Agora é a sua vez De humilhar Não te lembras que Ele foi até a Deus dizer que Jó Blasfemaria Contra o seu Senhor Se o Senhor deixasse Ele consumir todos os seus bens Jó Não aguentaria Oh, aleluia Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus Não se corrompe, não Mesmo em meio a tempestade Jó se levantou das cinzas E adorou ao Senhor Já lançou-se sobre a terra e adorou E falou pra todo inferno escutar No sair do ventre da minha mãe E é no que voltarei para lá Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu e Ele mesmo tomou Cai por terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome do Senhor Aleluia Oh, aleluia, aleluia Deus deixou que o inimigo Roubasse os bens do seu ungido Deixou que o inimigo Matasse os seus filhos queridos Deixou ferro e conchadas Porém Jó não deu ouvido E a sua mulher gritou bem alto A mão de soma esse Deus e morre Como falas uma louca mulher Tu falaste agora contra Jeová Aceitaste o bem de Deus com prazer E o mal não queres tu aceitar Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu e Ele mesmo tomou Cai por terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome do Senhor Do Senhor Do Senhor Bendito é o Senhor Bendito é o Senhor Todos nós temos um louvor Que fala muito ao nosso coração E Deus me deu um dom de louvar E eu louvo também para mim Nas horas de angústia, de aflição Na hora do desespero Porque tudo isso bate na nossa vida mesmo Nós somos humanos E tem momento que realmente Nos sentimos sozinhos Mas é quando Deus Ele fala para nós Quando parece que nós estamos Num túnel Onde não há saída Ele fala para nós assim Eu sou a tua saída E esse louvor que eu vou cantar agora Marcou muito a minha vida O momento que eu mais precisei O Senhor falou para mim Quando as portas todas já estão fechadas E não há uma saída pra você Cante comigo Uma voz tão mansa Uma voz tão mansa, doce Suave O que diz? Diz assim Meu filho, eu sou Tua saída Quando o inimigo diz O que? É o fim da história É mentira dele E quer levar ao desespero O seu coração Deus jamais permitirá Que o filho seu Seda a vitória Ele tem todo o poder E a solução Não será Agora Agora Confia 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 Que a história Não vai terminar Pra se Descanse E quem? Em Cristo Fazendo assim Fazendo assim Você será Muito feliz Aí tem horas Tem horas que nós pensamos assim Tudo acabar E não tem mais solução E não tem mais solução Quando tudo enfim parece acabado Sabe o que acontece? Logo vem Logo vem O sentimento De perder Perder Mas É Deus Quem dá A última A última Palavra Aleluia Ele ama Eu me sei que vai Me socorrer Sabe por quê? A esperança em Cristo É certa E nunca mais Deus não vai deixar Você ficar Sofrendo assim Sofrendo assim Sabe por quê? Ele tem Nas mãos A chave da Vitória Não desista Meu amigo Não Pois não é O fim Não será Cante Agora Confia 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 Que a história Não vai terminar Assim Descanse Em quem? Em Cristo Fazendo assim Você será Muito feliz Muito feliz Não 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 Será Não Será Não 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 Confia Que a história Não vai terminar Assim Descanse Descanse Em Cristo Em Cristo Em Cristo Fazendo assim Fazendo assim Bebento Fazendo assim Você será Muito feliz Muito feliz Me falaram Me falaram de um lugar De um lugar muito distante Daqui Me falaram de um lugar Onde o rei dos reis está Onde o rei dos reis está A reina Onde o todo poderoso está Assentado em seu trono Recebendo a adoração Recebendo a adoração Que vem do nosso coração Santo, santo eu irei cantar Quando eu passar Os portões Celestiais Com os anjos Para sempre estarei Bem juntinho Bem ao lado Do meu rei Cantando um hino Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Sempre, sempre Hoje eu sei que esse lugar Não se pode comparar Não se pode comparar Comparar Pois riqueza é o que não falta E coroa até teremos Ali Ali Cantaremos Cantaremos Com os anjos Voaremos Com o arcanjo Onde livre viveremos E para sempre E para sempre Então diremos Santo, santo eu irei Cantar Cantar Quando eu passar Cantar Bem ao lado do meu rei Cantando num hino Em adoração, em louvor Sempre, sempre e nunca mais voltar Em adoração, em louvor Sempre, sempre e nunca mais voltar Aleluia, aleluia, aleluia Todos nós temos um louvor Que fala muito ao nosso coração, né? E Deus me deu um dom de louvar E eu louvo também para mim Nas horas de angústia, de aflição Na hora do desespero Porque tudo isso bate na nossa vida mesmo Nós somos humanos E tem momento que realmente Nos sentimos sozinhos Mas é quando Deus, Ele fala para nós Quando parece que nós estamos num túnel Onde não há saída Ele fala para nós assim Eu sou a tua saída E esse louvor que eu vou cantar agora Marcou muito a minha vida O momento que eu mais precisei O Senhor fala para mim Quando as portas todas já Estão fechadas E não há uma saída E não há uma saída Para você Cante comigo Uma voz tão mansa Doce Suave O que diz? Diz assim Meu filho Eu sou Tua saída Quando o inimigo Diz o que? É o fim da história É mentira dele E quer levar ao desespero O seu coração Deus Jamais Permitirá Que o filho seu Seja da vitória Ele tem todo o poder E a solução Não será Agora Confia Confia Que a história não vai terminar Cata-se Descanse E quer Em Cristo Fazendo assim Fazendo assim Você será Muito feliz Aí tem horas Tem horas Tem horas que nós pensamos assim Tudo acabar E não tem mais solução Quando tudo enfim parece acabado Sabe o que acontece Logo vem O sentimento De perder Mas é Deus quem dá A última palavra Aleluia Ele ama e sei que vai 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 Ele vai me socorrer Sabe por quê? A esperança em Cristo é certa E nunca Deus não vai deixar Você ficar Sofrendo assim Sabe por quê? Ele tem Nas mãos a chave da Vitória Não desista meu amigo não Pois não é O fim Não sei Cante Confia Confia Que a história não vai terminar E assim Descanse Em quem? Em Cristo Fazendo assim Você será Muito feliz Não 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 Seta Não Seta Não 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 Confia 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 Que a história não vai terminar Assim Descanse Em Cristo Em Cristo Fazendo assim Bebento Fazendo assim Você será Muito feliz Fazendo assim Você será Muito feliz Muito feliz Obrigada 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 Doulin